E aí, vamos falar sobre radiestesia? Dia 24 de fevereiro, a gente vai dar um novo curso de radiestesia nível 1. Mas neste curso, a gente conta com algumas novidades exclusivas para você. Nós teremos três biômetros exclusivos. Um biômetro sobre sabotadores emocionais, outro sobre a prosperidade, um terceiro sobre prosperidade quântica. Inclusive, com decretos quânticos para trabalhar a sua prosperidade, porque a gente percebeu que as pessoas não sabem exatamente como quebrar esse ciclo de sabotadores que impedem a sua prosperidade. Então, neste curso, você vai aprender como usar o seu pêndulo, o biômetro de Bove, a escala de consciência de Hawking, saber analisar tudo ao seu redor, a saúde de tudo, da sua casa, de endereços, de objetos, de alimentos, de pessoas. E também vai identificar os seus sabotadores e o que está travando aí a sua prosperidade. Será no dia 24 de fevereiro, é um sábado, das 17h, a gente vai até aí umas 22 horas, a gente tira todas as suas dúvidas online. E se você não puder estar com a gente ao vivo, o curso vai ficar gravado por um ano na plataforma da Hotmart, você pode ver, rever quantas vezes você quiser. E ainda teremos vários bônus, você vai receber a escala de consciência, todo o material em PDF para você, e teremos bônus especiais. Quer saber, ficou interessado? Clica nesse link que vai aparecer, ou se você estiver dentro dos grupos de WhatsApp, clica no link na descrição desse vídeo.